Eu vou me ater um pouco a ela agora, que são as sete quedas do envelhecimento. Nós temos a queda da sobrancelha, da pálpebra superior, da pálpebra inferior. Temos a queda da ponta do nariz, então o nariz vai caindo, vai ficando apontando pra baixo. Temos a queda do sulco nosageniano, que ele é uma consequência do deslocamento do coxinho de gordura dessa região. Temos a queda da comissura labial, que também é consequência da queda do coxinho de gordura. Também da flacidez, porque a flacidez da pele permite que todas essas pitoses, que todas essas quedas aconteçam. A partir dos 25 anos, a gente diminui a produção de colágeno, elastina e ácido alurônico. Com 30, a gente para de produzir e depois a gente vai perdendo. E com isso, a nossa pele vai ficando mais fina, mais delgada e também mais flácida. E essa flacidez e essa falta de estrutura do tecido proporciona e possibilita, permite com que realmente essas quedas aconteçam de uma forma mais acentuada. Temos então toda a queda de todo contorno, de todo perfil de contorno de face.